O Pai revela a cruz O preço pago por Jesus A dimensão do teu amor Por mim Pai revela a cruz Pai revela a tua dor Que impediu o som de brilhar Leva-me de volta ao primeiro amor Que te levou a sacrificar Esse amor que é mais forte Que se entrega até a morte Tudo para atrair-me a ti Vão meus pecados sobre si Esse amor que é mais forte Que se entrega até a morte Tudo para atrair-me a ti Levou meus pecados sobre si Pai revela a cruz O preço pago por Jesus A dimensão do teu amor Por mim Pai revela a cruz Pai revela a tua dor Que impediu o som de brilhar Leva-me de volta ao primeiro amor Que te levou-me de volta ao primeiro amor Que te levou a sacrificar Esse amor que te levou-me de volta ao primeiro amor Que te levou-me de volta ao primeiro amor Esse amor que te levou-me de volta ao primeiro amor Esse amor que é mais forte Esse amor que é mais forte Que se entrega até a morte Que se entrega até a morte Tudo para atrair-me a ti Levou meus pecados sobre si É o amor incondicional, levou sobre si Um amor que não cobra nada, mas exige tudo Um amor intencional Que eu me entregue a esse amor Jesus Precisamos tanto de ti Jesus 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 Precisamos tanto de ti Jesus 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 Obrigado.